Essa foi a cena que o policial encontrou ao verificar a denúncia de moradores. Eles receberam uma ligação de que esse Fiat Fiorino estava estacionado há dois dias em um bairro de Flor da Serra do Sul, com um bezerro trancado. Os policiais encontraram ele berrando em situação de abandono. O proprietário foi localizado, conduzido à delegacia, ouvido e liberado. O bezerro foi levado até uma propriedade rural e atendido por uma médica veterinária.